Detecinho e Jequinha na animação Não tem chororô Olá, criançada, tudo bom? Detecinho e Amaju Hoje estamos aqui novamente pra assinar uma brincadeira muito fácil divertida e legal, né Amaju? Pra você fazer nessa quarentena com o papai e com a mamãe Você irá precisar de detergente Certo? Criançada, com água misturado com água Aqui já está misturado, que é o que a gente usa geralmente nos eventos Detergente e água Certo? Vai precisar de arame Certo? Uns cinquenta centímetros Ou até quase assim, dá sempre pra fazer Certo? Você também pode usar também Vai ter que usar também, certo? Canudinho aqui que você usa pra tomar um suco Né Amaju? Se não tiver Não tem problema, certo? Tendo o arame, o detergente e água Já é essencial E um alicate, que é pra poder fazer Essa argolazinha aqui, certo? Criançada, ó, que é quem fez já foi mostrar Pra você essa argola, tá certo? Muito fácil de fazer, vou ensinar você passo a passo Como se faz, tá legal? Criançada, nós temos que fazer Essa argolazinha aqui Que é o que vai seguir pra nossa brincadeira Que eu vou mostrar pra você como a gente sabe fazer, certo? É muito fácil Com o auxílio do pai e da mãe Pra poder ajudar você Você vai enrolar aqui, certo? Primeiramente, vai pegar O canudinho, ó, um canudo Pode ser qualquer cor, certo? Vou colocar aqui um verde, né Amaju? Coloca o canudinho aqui, ó Nesse lado, certo? Aí pega outro canudinho Pode ser qualquer cor Vou colocar outro preto aqui, ó O preto Coloca também dentro do arame, certo? Aí você pode colocar dentro ele aqui, ó Certo, ó Muito fácil Colocou dentro, tá certo? Pra ficar bem bonito Depois que você colocar dentro Aí vai colocar mais um pouquinho pra dentro Pra ficar bem encaixadozinho, ó Depois que você colocar Centraliza o tamanho Pra fazer a argolazinha, ó Depois que você centraliza a argolazinha Certo, criançada, ó Centralizou Aí você vai Pega a ajuda do pai e da mãe Pra poder fazer isso aqui Esse giro aqui, ó Fazer a argola, criançada Muito fácil A gente faz saber bastante nos eventos Que a criança gosta Que é fazer as bolhinhas Só que aqui é essa argolazinha Que você tem que pensar que fazer Porque geralmente a criança não tem, né Amaju? Então tá me ensinando a fazer Como é que você vai fazer? É muito fácil, ó Gira Eu peço desculpas lá de carro De moto, de abuzina Porque nós estamos, né Aqui na vara de casa, criançada Então vamos Ó, aqui, criançada Lembrando que tem que ter o auxílio do pai Da mãe pra você não se machucar, né Amaju? Depois que você fizer isso aqui, ó Aí pega o alicate Se você tiver o alicate Só pra poder fazer isso aqui, ó Pra você não se machucar Pega o alicate Dá uma torcida pra cá Com o auxílio do pai Ou da mãe, ó Vem Vem Aí pega essa pontazinha aqui, ó Depois que você vai pra cá um pouquinho, ó Pra não poder ficar as pontazinhas Se não vai se machucar, certo? Se não se machuca, né Amaju? É Se você tiver uma fita em casa Pode enroscar com a fita Pra ficar mais bonitinho Se caso não tiver Aqui já é o suficiente Aí você vai, né, ó Modelando aqui Pra ficar bem centralizado, ó Fazer uma argolazinha, certo, criançada? Já tá feita a nossa argola, ó Criançada Já está feita a nossa brincadeira, né Amaju? Lembrando que tem que pedir o auxílio do pai Coloquei detergente com água Porque tá branco? Porque eu usei um detergente neutro, certo? Pode ser vermelho Pode ser o amarelo Que você tem em casa Não tem erro Detergente com água Mistura, certo? Deixa um pouco mais detergente Do que água Pra ficar um pouco forte, né Amaju? Mas fica à vontade Vou mostrar pra você Como é que vai ser feita a brincadeira, né Amaju? Olha, pega a argolazinha, ó Coloca dentro da facelazinha Olha a bolinha Olha Tá vendo? A mãe, Amaju, foi mais do que eu Olha, pô Olha a criançada Olha a criançada Olha a criançada Olha a criançada Muito fácil, né Amaju? Olha a criançada Vai amar a sua brincadeira, mamãe Olha Que grande, né Amaju? Olha Boa, você gostou mais da brincadeira? C criançada, muito fácil pra você fazer com seu pai Com sua mãe, né Amaju? Aí pode usar a criatividade Aí quanto maior A argola maior Será a bolinha Aí você tem uma média Pra ficar mais fácil Porque tem uma cabida vazia Se você tem uma cabida grande Uma barria Pra poder fazer maior, né Amaju? Fala, né? Muito fácil, Amaju Olha a criançada Olha a criançada Olha a criançada Olha a criançada Que você pode fazer também Com a mesma bolinha de sabão Você vai pegar um canudozinho Se tiver um canudozinho Pode ser, Amaju Saber sabe o que? Pode ser uma mangueirazinha Pode o que você tiver em casa Pra poder fazer Assoprar, certo? Muito fácil Pode ser uma mangueira também Véia que você tem em casa Pra fazer, certo? Pode colocar dentro, né Amaju? Dá o detergente com a água Olha, ó Já fazendo a bolinha, ó A criatividade, ó Olha Olha, que lindo, tá vendo? Usa aquele atividade, ó Que vagabinha, Amaju Bota o barzinho, bota assim Bota um pouquinho Bem vagabinha Só pro vagabinha, Amaju Tá vendo? Marabinha Olha, que lindo Olha Pessoal, esse é mais mais atividade Compagador, novamente Muda Olha com sua mãe, com seu pai, ó Né Amaju? Olha que coisa linda, tá vendo? Eita, linda, Amaju Brincadeiro, você fazer na quadra Entenda com seu pai, com sua mãe, né Amaju? Lembra que tem o seu pai e a mãe O que você pode fazer, né? Tchau, criançada Dedezinha, Amaju Lindos